O que você vai dizer no teu aniversário, o que você vai mandar de mensagem pra tua filha, pra tua mãe, teus pais, gente? Minha filha, eu tô comendo saudade da Manu, que lembra de ela, mas ela não sai de casa. Ela não sai de casa? Não, ela não sai de casa. Ela tem medo de viajar contigo. Pô, Manu, tá na ruim, hein, Manu? O que mais? Vai ligar ou tá amanhã? Tem que falar mais alto que eu não sei se a câmera vai pegar o áudio. Então, vamos tentar. Ô, Raika, quem que tá olhando? Tem alguma mensagem? Ai, que agora eu vou mandar alguma mensagem, sensacional agora. Não, não, pode falar, pode falar. Não… Já tá no momento de pensar agora dela. Pode cantar? Pode, vai lá, canta, é o seu momento. Quero que a estrada venha sempre até você e que o bem-vindo seja sempre a seu voz. Quero que haja sempre uma cerveja em sua mão e que seja tão alto e seu ponto de amor. Sentimental, legal, legal, legal. Curizada, isso aqui é um provedor pra vocês verem como é que é a noite por aqui. A mensagem não é pra banda, o negócio vai pro YouTube, vai pro Brasil, mano. A mensagem é pra família, tá ligado? Não, a década é meu. Ah é, tá certo, tá certo. Vamos cantar, parabéns. 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 Parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns pra você. Parabéns pra ela. Beijo, beijo. Tchau, tchau, galera. Tchau, grisada.